E prepare-se que se você gosta de couro, a Julián Marcoir, gente, é pra arrebentar. Olha só o que eles têm em couro. Dá uma mostrada na loja que é super ampla, tá? E eles estão facilitando tudo em cinco vezes pra você. A fábrica é logo aqui em cima, você tá podendo conferir aí no seu vídeo. Pessoal trabalhando aí, dando um duro danado pra você poder comprar com qualidade e muito barato. Que você vai poder conferir agora. Olha a variedade que eles têm aqui, tá? Muitas jaquetas, todos os modelos que você puder imaginar, aqui você vai encontrar, porque a fábrica é aqui em cima, né? Agora vamos passar aqui alguns preços pra você. Por exemplo, essa jaqueta feminina toda forrada, olha só. Com zíper do lado, botãozinho, tem tudo, gente. Duas cores aqui, essa tá saindo por R$100, tá? R$100, pelo mesmo preço, por R$100, você leva essa de motoqueiro também, que tá super bonitona. Olha só que transada, toda forrada aí. É um peso que você não imagina, tá? R$100 também. Aqui, essa outra, como é que é o nome? Pet Work. Pet Work, olha só que chique, gente. Agora essa aqui também, toda retalhadona, super bonita. Tá saindo por, deixa eu ver aqui, R$49. Duas parcelas de R$49. Gente, duas parcelas de R$49. Olha as opções que você tem aqui, tá? Várias opções. Tô abrindo tudo pra você poder ver bem aqui as jaquetas. Agora aqui tem as infantis também. Olha só que gracinhas infantis, super bonitinhas, tá? Muita variedade também. Preço joia. Aqui, a partir de R$70. Gente, a partir de R$70 tem que voar pra cá. Agora, colete. Eles têm uma numeração super ampla, tá? Pra todas as roupas, mesmo porque eles fabricam. Então pode te oferecer exatamente o que você quer. Aqui, R$35. E pra finalizar, você que é indo agora pro verão, gosta de uma roupa bem abertinha, olha. E curte o couro. Pode aproveitar também, porque tem vários coletinhos. Olha só, você tá podendo conferir aqui. Tops. Coletes também. Olha que graça esses coletes. Olha isso. Tá? Agora aqui o preço do colete. R$35 também. Gostou, né? Agora eu vou mostrar mais um pouquinho a loja, que é super ampla. Eles não vão abrir esse domingo, mas estão facilitando tudo, como eu já disse, em cinco vezes. Aceitam todos os cartões de crédito. Eu vou te passar dois endereços. Rua do Arochi, 144 e Rua Galvão Bueno, 75, na Liberdade. Eles têm também no Shopping Ibirapuera, no Shopping Paulista e no Shopping D. Telefone pra qualquer dúvida é o 220-1113. Tem que correr pra cá, Julián Marcuri. Se você gosta de roupa de couro e com preço bom e qualidade, vem pra cá que você vai encontrar.